O que vocês acham que eu sou maluco de ficar falando sozinho na sala? Quer dizer que vocês sabiam? O que vocês acham que eu sou maluco de ficar falando sozinho na sala? O que vocês acham que eu sou maluco de ficar falando sozinho na sala? O que vocês acham que eu sou maluco de ficar falando? O que vocês acham que eu sou maluco de ficar falando? O que vocês acham que eu sou maluco de ficar falando sozinho na sala? O que vocês acham que eu sou maluco de ficar falando sozinho na sala? O que vocês acham que eu sou maluco de ficar falando sozinho na sala?